Então, olha só, aqui eu estou logado no compras governamentais e essa aqui é uma tela de uma disputa. Então, como você pode ver aqui, existem fases, tá? Então, os pregões eletrônicos, eles possuem fases, tá? Então, olha só, o que é um pregão? Vamos supor que o órgão esteja querendo comprar aqui, ó, um celular. Está querendo comprar um celular. E aí, o que o órgão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma compra. Como eu, eu preciso fazer as minhas compras, você precisa fazer suas compras, o órgão também precisa fazer as compras dele. Então, o que acontece? Ele vai comprar de alguma forma, só que, diferente do meu processo de compra, diferente do seu processo de compra, o órgão, ele faz isso através de um edital, uma formalização de uma compra, vamos colocar assim. Um edital, ele tem todas as suas regras, tem lá que o órgão tem que fazer alguns orçamentos para estar lançando o edital. E aí, ele faz essas compras, ele lança esse edital para fazer uma aquisição através de um pregão. O órgão faz o edital e lança aí, ó, eu quero comprar celular, ele faz lá todo o descritivo e lança esse edital. E a disputa, né, para a escolha da melhor empresa é feita através de um pregão eletrônico, que é isso aqui que a gente vai falar aqui agora. Que é essa tela aqui onde acontecem as disputas, você consegue ver as empresas que estão participando, enfim. Então, vamos colocar assim, é a forma como o governo tem de fazer as aquisições. Então, seria o pregão, o pregão eletrônico seria uma das formas que o governo tem de tratar de estar fazendo as compras. Quando você vai participar de um pregão, o pregoeiro vai lá, ele abre lá o edital e no edital tem o dia e horário marcado para o negócio acontecer. Então, aqui, a partir do princípio que o órgão, o pregoeiro, já abriu a sala de disputa, ele pegou, montou o edital, eu quero comprar celular. E aí ele fala, olha, para todos os interessados, todas as empresas interessadas, está o dia, está o horário, eu vou abrir a sala de disputa e aí vocês, as empresas interessadas, vão disputar no lance para quem ofereceu o menor preço ter a chance de fechar um contrato comigo para eu comprar os celulares da empresa. Então, beleza, e aí no dia, horário marcado, o pregoeiro abre a sala de disputa e aí acontece todo o trâmite, toda a parte da disputa, das fases do pregão. Então, quando o pregoeiro abre a sala de disputa, o item fica assim, fechado para lance. Para ir para lance, o pregoeiro tem que abrir para a disputa e aí as empresas que estão credenciadas, você cadastra a sua empresa, ou a empresa, ou a sua empresa, ou uma empresa que você presta um serviço de assessoria, a forma que você pode estar atuando nesse mercado, tanto com a sua empresa, tanto com o serviço de assessoria. Por exemplo, ontem eu participei de um pregão, ganhei um pregão de 19 milhões de reais por um cliente meu, eu não entendo nada do que ele faz, da lógica do negócio dele. Ele mexe com manutenção de rodovia, então eu não entendo nada de asfalto, eu tenho mais ou menos uma noçãozinha bem de leve, mas ele que entende. Então, o que eu sei fazer? Eu sei ganhar aqui os pregões eletrônicos e eu também entro com a minha própria empresa, que é a Jair. Então, você pode fazer esse modelo, você pode participar dos pregões, tanto com a sua empresa, quanto com o prestar um serviço de assessoria para outras empresas. E aí, o pregueiro, ele abre a sala de disputa aqui no dia, de horário marcado, e aí ele vai e ele abre aí para lances. Então, quando ele faz a abertura para lances, é quando você, com a sua empresa, você pode dar os seus lances. Mas é aí que entra o grande X da questão. Qual é a hora certa de você dar os seus lances? Vamos ver se você está aí me acompanhando. O pessoal do Instagram vai matar isso tranquilamente, mas se você ler os meus e-books, se você me acompanha, você vai saber a hora certa de dar os seus lances. Coloca aí nos comentários. Não vou falar as fases do pregão, mas coloca aí nos comentários qual é a hora certa de você dar os seus lances. Está aqui. Então, essa fase aqui que eu estou mostrando para você é a fase que o pregão está aberto. É o aviso de iminência. E a terceira fase é o encerramento aleatório. Então, olha só. Nós temos três fases aí durante a disputa, que são as seguintes. É aberto, como é essa fase que está aqui agora. Você não dá os seus lances nessa fase. Essa fase aqui, você simplesmente, você só acompanha aqui a disputa para você... Ué, você não precisa dar lances porque, olha só. Agora, o seu objetivo é só analisar os seus concorrentes, você ver quantas empresas estão participando e basicamente é isso. E eu vou mostrar agora para você um exemplo disso com a Jair, um exemplo de um pregão que eu participei com o pessoal do Listante Extremo. E isso está acontecendo na velha, está acontecendo valendo. Olha só aqui o pregão. Então, olha só. Aqui eu estou logado no Comprasnet com a minha empresa, que é a Jair. Esse pregão aqui, nós participamos com o pessoal do Listante Extremo. E olha só o que aconteceu nesse pregão. E é por isso que eu quero falar para você que preço não é o fator que define aí você ganhar ou não o pregão. E às vezes, eu tenho certeza que o que eu estou fazendo, às vezes pode me atrapalhar. Eu tenho noção disso, mas eu quero mostrar para você como que as coisas realmente funcionam. Então, eu vou mostrar aqui na velha tudo como acontece. Olha só, esse pregão aconteceu no dia 13 do 3. Hoje é dia 20 do 3. Aconteceu há mais ou menos uma semana. E esse aqui é um pregão para telefone. Telefone sem fio. Telefone sem fio. Deixa eu botar nenhum aqui. Deixa eu lá. Pega mais ou menos assim. Telefone sem fio assim. E aí, o que aconteceu nesse pregão? No dia lá da abertura, abriu no dia 13 às 10 horas, tinham várias empresas participando desse pregão. Só que acontece. Quando você pega um edital, você tem sempre que ler o edital para saber do que está sendo falado lá dentro. E esse telefone não é um telefone qualquer. Não é um modelo tão simples assim como esse que eu mostrei aqui agora para você. É um telefone que tem que ter uma especificação, que tem que ser atendida e tudo mais. Só que tem muita gente aí que às vezes está desesperada e não vê o edital. Só telefone, vai lá, cadastra e sei lá, depois vê o que dá. Enfim, eu não sei o que passa aí na cabeça das pessoas que estão participando de licitação em alguns segmentos. É o que eu sempre falo, alguns segmentos, o pessoal realmente não sabe muito bem o que está fazendo e esse aqui é um bom pregão para falar sobre isso. Quem ganhou foi a Brazo Mix. E agora eu te pergunto, você acha aí, dentro desse contexto todo que eu te falei, você acha que a Brazo Mix levou esse negócio? Você acha que ela foi aceita e habilitada? A Brazo Mix não levou esse pregão aqui. Mas eu já te faço uma outra pergunta. A empresa, a empresa que ficou na segunda colocação, levou esse negócio? A segunda colocada não foi aceita e não foi habilitada. E agora eu te pergunto, você acha que a terceira foi aceita e habilitada? Não foi aceita e habilitada. Não foi aceita e habilitada. A quinta colocada também não foi aceita e habilitada. Olha só o que aconteceu. Conta aqui comigo. Nosso pregão de telefones. Primeira colocada, recusada. Segunda colocada, recusada. Terceira colocada, recusada. Quarta colocada, recusada. Quinta colocada, recusada. Sexta colocada, dá até fazer música, recusada. Sétima colocada, recusada. Então olha só o que está acontecendo aqui nesse pregão. Aqui nesse pregão eu estou lá longe. Estou acho que em décimo primeiro ou décimo segundo. Mas o fato é o seguinte. Duas coisas estão acontecendo aqui nesse pregão. A primeira delas, as empresas não atenderam aí a especificação do edital. Não está certo e tudo mais. Já a segunda coisa que está acontecendo nesse pregão é que as pessoas não estão acompanhando. As empresas não estão acompanhando o que está acontecendo. Tipo assim, a empresa lá ganhou, nem vou mais acompanhar. Bola para frente, vida que segue, não acompanha. Então eu tenho sistemas que me falam sobre tudo, como está o andamento e tudo mais. Mas aqui no caso, olha que surreal. Algumas empresas aqui não mandaram proposta. Imagina você, você aí que está começando na sua vida de empresário, tem uma empresa. Imagina você perdendo negócios porque você está sendo chamado e não está vendo. Imagina em você, se um funcionário seu faz isso, o que passaria na sua cabeça? E eu ficaria louco, ficaria louco perder uma oportunidade dessa. Simplesmente porque não falou, oi, não falou, opa, estou aqui, vou mandar a documentação, vou mandar a proposta. Tem alguma coisa errada. Mas aí você pensa, Rodolfo, isso aí é um caso isolado. Isso aí não é comum. E eu tenho que ser muito sincero com você agora. Se eu olhar aqui o ComprasNet agora, eu vou achar vários outros pregões que estão acontecendo exatamente a mesma coisa. Mas eu quero mostrar aqui, como eu falei que ia mostrar alguns casos reais da Jair. Eu vou mostrar um caso muito, mas muito, 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 bota aí muito interessante, bota aí muito interessante. O que aconteceu com a Jair? Se você não sabe, Jair é a minha empresa, a empresa que eu utilizo aqui nos meus pregões, são as empresas que faço a parte de assessoria. E tem um jogo de utensílio de cozinha, que é no caso de colher, 448 mil reais. Está vendo aí, né? 448 mil reais. Item 2, também em colher, 458 mil reais. Valor total, 907 mil reais. E agora eu vou te mostrar o que aconteceu nesse pregão, tá? Isso aqui caiu no colo. Parece surreal isso que eu estou falando para você. Então vamos lá. Esse aqui é um pregão de colheres. Nesse caso aqui, nosso primeiro pregão de colher. Então aqui nós ganhamos o item 1 e o item 2. Vai acompanhando aí os dados comigo. Olha só, o pregão aqui, ele abriu no dia 9 do 4 de 2014. Aguarde bem essa data aqui. Vou até colocar aqui o nosso mural. 09 barra 04 barra 2014. Abertura. E aí o pregueiro fez o mesmo trâmite. Olha, batida de eminência. Então foi para a vez de eminência 9,37. Quando foi, meio dia e 1, ele se encerrou. E aí quem ganhou foi a Coluse. Coluse, distribuidor de produtos, a 75 centavos. Mas olha só o que aconteceu aqui com a proposta da Coluse. Ela foi recusada. E aí chamou a segunda. Recusada. Chamou a terceira. E olha só as datas. 23 de 5 de 2014. Recusada. 2 de 6 de 2014. A comercial. Recusada. Não entregou. Amostra. Isso aqui é um forte indício de que a empresa não está acompanhando. E agora vamos para a próxima. Dia 3 de 6 de 2014. A PAC. Recusada. Mas olha só, não apresentou a amostra. Hum, interessante. O que está acontecendo nesse pregão aqui? Dia 24 de 6, CRZ. Hum, não entregou a amostra também a CRZ. Hum, está entendendo onde está chegando aqui o negócio? 3 de 7 de 2014. Não apresentou a amostra. Dia 15 de 8, a Celeta. A amostra reprovada. Aí depois, no dia 18 de 8, chamou a Life. A Life, o que aconteceu? Também foi recusada na amostra. Aí chamou a JLP. Não mandou a amostra. Dia 8 de 10. Dia 27 de 10, chamou a Sandro. Também não mandou a amostra. Dia 11 de 11, chamou a SM comercial. Também não apresentou a amostra. O que isso aqui está me dizendo? Está dizendo que as empresas não estão acompanhando. Tipo assim, está sendo chamado e não está perdendo a oportunidade. Está falando, opa, o amigão, eu quero comprar aí de você. Você está aí? Me vende? O cara não está acompanhando. E assim sucessivamente. Essa aqui, recusada. Recusada. A Momilha, recusada. A BRD, recusada. A gente já está em 2015. Dia 5 do 3 de 2015. Dia 10 do 3, a Criari foi também recusada. Chamou a distribuição de importação. Não enviou a amostra. Recusada. Dia 13 do 3. Aí convocou aqui a AB distribuidora. Também foi recusada. Aí chamou depois a Aguirre. Dia 19 do 3. E aí no dia 20 do 3 de 2015, nós fomos chamados. Nós fomos aceitos. Dia 28 do 4 de 2015, nós fomos aceitos e habilitados. Agora, olha só. Abertura. Dia 28 do 4, barra 2015. 28 do 4 de 2015 foi a data que a Jair foi chamada para um dos itens. Então, olha só. O que eu quero dizer para você? Quase, quase não. Mais de um ano depois. Mais de um ano depois a Jair foi chamada para esse pregão aqui. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Que não é preço necessariamente que ganha o pregão. Aqui no caso, ganha estratégia. Ganha você estar acompanhando o pregão. Aqui no caso, a gente acompanha todos os pregões que a gente participa. Os pregões dos nossos clientes. Então, aqui nós fomos chamados um ano depois. Como você viu, várias empresas foram chamadas e não estavam acompanhando. E perderam a oportunidade de fechar um ótimo contrato. Simplesmente porque não estavam acompanhando. Isso é surreal. Imagina você aí. Ser chamado para uma oportunidade de R$907 mil. E a oportunidade de simplesmente passar por você e por você não estar atento. Como é que você se sentiria? Coloca aí nos comentários que eu quero saber como é que você ia se sentir se a sua empresa fosse chamada para um contrato de R$907 mil e não tivesse ninguém atento. Sei lá, às vezes você foi chamado e não viu. Ou o pessoal que estava acompanhando e não viu. E aí, como é que você se sentiria? Eu quero que fique claro aí para você que estratégia é muito mais importante que qualquer coisa. E aí, como é que você se sentiria?